Adão, Eva, a cobra e as eleições. Uma análise sociológica dos personagens bíblicos. Shalom Shavuotov. Esse vídeo está sendo rodado no sábado à noite anterior às eleições de 22. Eu não sei quais serão os resultados, mas esse vídeo independe do resultado, porque é uma análise de personagens da Torá. Ele serve para qualquer época. Então vamos lá bem rapidinho. O primeiro personagem que aparece é Adão. Não estou falando de Hashem, que não é personagem. Ele antecede a criação. Adão, Adão, ele é o homem da terra. Ele é a pessoa que quer que a terra floresça. Ele é a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar, de trabalhar o Ganédia no paraíso. Depois aparece a Eva, que ela faz parte dele, faz parte integral dele. Ela é uma toladá, ela é um recriamento daquilo que Adão era. Aqui a Eva faz, ela dá vida. Ela é responsável por dar vida, por distribuir aquela riqueza que Adão está criando. Aparece depois a cobra, o Nahash, que nossos sábados dizem ser o Yatserara, ser o Satã. A Nahash é o Satã, travestido. Ela fala bonito. Ela é engambela. Ela é amiga da mídia. Ela é louvada por falar um monte de coisas sem sentido. Ela não se compromete a nada. Ela leva a pessoa ao erro. Ela induz Eva ao erro. E depois que erraram Eva e Adão, a cobra praticamente desaparece da narrativa. Ela só vem para bloquear, para impedir. Esse é o Yatserara, o mau impulso. Depois que ele bloqueou, depois que ele impediu, aí ele não vem ao socorro das pessoas. Vamos pensar bem antes dessas eleições. Porque a gente pode acabar perdendo o pouco de paraíso que a gente já tem. Shalom. E aquele que confia em Deus será cercado pela generosidade.